que é o gerente, o homem forte do Agua Santa. Pode trazer a tela pra mim, por favor, Filipe? Que eu quero já dividir a tela com ele. Júlio Rondinelli. Júlio, grande abraço pra você. Tô muito feliz em te receber aqui. Você foi muito atencioso com a equipe da W Sports. Muito obrigado pela sua gentil atenção. Bom dia. Tá tudo bem com você, Júlio? Muito obrigado, viu? Bom dia. Bom dia a todos da equipe. Bom dia a todos de Ribeirão, aos torcedores de comercial e Botafogo e os clubes da região. É um prazer falar com vocês. Aproveitando que a gente chega em todo o interior de São Paulo, Araraquara, Limeira, Campina, Sorocaba, e vem aí o Paulistão e vem aí o Arbitral. Como é que tá o Agua Santa pra essa disputa do Campeonato Paulista-Paulistão, Júlio? O Agua Santa tá, vamos dizer assim, hoje com um pouco mais de experiência, né? Em decorrência da sequência do ano passado, foi o ano do acesso 2021-2022. A gente conseguiu a permanência, que era o primeiro objetivo. E conseguimos manter um nível bom de atletas de 2022 para a sequência. Todos esses jogadores em atividade no Campeonato Brasileiro, da Série A, B e alguns da C, onde tiveram êxito no Mirassol. E já contratamos um número significativo de jogadores, todos em atividade, todos em condição de representar o Agua Santa no Campeonato Paulista. Ah, deixa eu dar uma passeada nesse time aí, já que você tá tão adiantado. Quem é que o Agua Santa contratou pro Campeonato Paulista?